e aí 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 e sobrou o kit aí ou não levando levando passei agora guarda aqui ó se leva para tava ali ó era um renozão velho e aí e eu três litros é mais um kit que eu vou passar eu acho tá aqui que o que é isso que é isso cara tá chapando aqui velho chegando tá aqui na frente o pego esse cara e aí e aí o rio e aí o europa foi de uma rampa aqui eu acho que o cara tá aí não viado me segue acho que ele tá ali atrás olha aqui olha aqui Hummm... Oxi! Cara, daqui, 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 Paulinho! Boa, boxe! Correndo de Alminha, vai atrás! Tô teu sem Alminha. Sem Alminha também. Sem! Batei. Vamos lá, poupar a arma. Boa, Paulinho. Caralho, tá jogando muito, irmão. Boa, velho. Boa, let's go. Quer pistola roxa? Quero. Putz. Vai dar. Tá, vou poupar a minha sub. Vou dropar a minha sub, eu não vou conseguir poupar ela. Lach, tô aqui, já peguei. Tá. Aqui, cara, cara, cara. Cara, 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 cara. Lach, tô indo. 55. Boa. Tão querendo pular, eu acho. Vai. Tá correndo. Tão querendo vazando, tão vazando, eles são horríveis. Pega, cara, sem, sem coisa, sem laser, véi. Só vai atrás. Eles vão pegar a minha, vão ficar correndo que nem os viados, hein. Cass, Cass, vamos voltar pro cofre. Certeza? Sim, pô. Viado, sem... Tá, 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 tá solo, solo. Tô indo. Tô indo, irmão. Segura. Vou chegar. Solo, solo, solo. Solo ainda. Relaxa, matei um. Boa, boa. Outro eu não sei cadê. Tá, tá. Então vem pra cá. Ele finaliza, finaliza o cara. Calou? A dele. Finalizar. Minha frente, tô vendo, tô vendo. O solo? Tá, tô indo. Hã? Tô indo, solo. Então tô com você. Vou demorar um pouco ainda, tá? Na minha frente, velho. Cara louco do caralho. Vamos lá pro cofre. Passar nitro. Sem nitro. Bora. Nice, nice. Tô jogando pra caralho, velho. Boa, velho. Vou. Medalhão. Tem um medalhão aqui atrás, né? Os caras eram muito ruins. Muito ruim, velho. Vou usar um minho pra economizar timing, velho. Tomei, deixa eu te ferrar rápido. Tá mesmo. Me dar um aqui, me dar um aqui. Me dar um aqui. Me dar um. Teno, teno, teno. Close pra caralho. Dá pra matar de boa, eu acho. Teno, teno, teno. Ó, vindo pra uma bruxa aqui, ó. Na minha frente, no W. Tô vendo. 44, 44 dela. Tem outro do aqui, viado. Isso que é foda. Acho que ele... Mano. Mano, dei 60 na bruxa aqui, viu? Eu tinha visto outro cara atrás, mas tô indo. Aqui. Tô com você, relax. Tô aqui, viado, na box. Combate mítica. Vou ter que me ir lá, Paulinho. Espera. 25. Solo, irmão. Solo, irmão. Relax, relax, relax. Tá. Ah, velho. Tô com um de vida, velho. Me ajuda, me ajuda. O cara subiu. Tô aqui, tô aqui. Tô fudido. Só correndo, velho. Fazendo 90 infinitos. Não dá. Fazendo 90. Fica vivo, irmão. Fica vivo, irmão. Tô me irando. Morri, morri, Black. Não tenho croix. Eu tenho, eu tenho. Eu drovava tu. Drovei em cima de você. Milano. Já vou, irmão. Peraí nele, Black. Eu não tinha que fazer. Eu tava tendo kit. Dá um de vida, um de vida. Um de vida, você mata. Só vai rápido. Boa, irmão. Foi mal, velho. Relaxo. Vamos pro close, hein? Tá. Tá. Viado. Pra que eu clique e poucas ideias ou não. Clica, clica. Não, clica, clica. É que tinha cara aqui, cê tá ligado, né? 100%. É. Tem a cara aqui, 100%. Faz muita box. Faz muita box. Vou esperar a box cafu, viado. Ah, só clica, viado. Você sai de alminha aí, cê mata os caras também num V2. Relaxe, velho. Ficar com muito medo é pior, velho. Os caras aí, você tem que ter confiança aí e matar os dois. Olha o seu loot. Bate um litro, tem alminha. Corre, se precisar também. Acho que dá, pô. Eles devem estar... O máximo que eles podem estar fazendo é marotar o bunker. E sair dali agora pra rushar. Vem cá. Tô indo no loot ali. Foi solo. Tá tendo. Relaxe, relaxe, caralho. Tá muito preocupado, viado. Relaxe. Não, é porque... Vai que os caras tá aqui, tá ligado? Tá solo. Deixa a box, irmão. Fica buscando, não. Dropei metade, metade. Tô full, tô full pedra já. Pega aí, madeira, tô full. Tá, tá, tá. Tem uns bagulho em mística no loot do cara lá, vendo? Dois de três... Dois de cinco balas aí. Pega aí. Vamos lá no cofre, vamos lá no cofre. Tem um loot do cara aqui, ó. Tava no low, matei ele. No low, viado. Cê lembra? Onde foi? Cheio já. Fechou? Combate mítica, será? Não, né? Leva, 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 leva. Tá. Peguei. Vamos lá pro cofre? Bora. Tá. Tô indo lá. O cara pode tá marotado, tem chance. Bate um kit antes. Vou passar, vou passar. Você é no kit. Tiring. Vou colocar laser e cinco balas na minha doce. Boa, Paulinho. Tá humilhando, viado. Não, não tem ninguém no cofre, não. Se tiver alguém aqui, é muito, tipo, loucura. Porque tinha uma escada de madeira, nossa, tipo, nem possível. A gente tem as costas. Precisava que tenha up a minha doce aqui, viado. Tem ouro pra mim, hein? Pegou todos os ouro. Tenho, tenho. Drop aí. Coloca laser e coloca grip na minha doce. Porra, é grip? Nossa. É o... Vertical, eu acho. Uma coisa vertical. Coloca laser na sub. Prioriza laser na sub. Calma aí, precisa bater um kit. Mano, tinha que ter control pra ouro, né, viado? Uhum. Pega aí, vê o que você coloca mais. Hum... É... O bagulho vertical. Coloca laser. É... Empunhadura vertical, eu acho, velho. Tá bom. Valeu. O meu jogo tá em inglês, véi. É aquele lá que dá diminuir recuo. Já tá, pô, não? Não. Não, diminuir recuo nela. Que o boneco fica segurando com a mãozinha, tá ligado? Embaixo da arma. Mano, não é possível, viado. Na minha casa... Mano, moleque. Olha isso aqui, velho. Não tá? Colocou laser. Não, não, não. É que você colocou laser. Tá suave, tá suave. Relaxa. Tá de boa. Tá de boa, viado. Bora, bora. Passa a linha. É 12, não muda, né? Vem cá. O guard muda, o trechiro muda. A mirada dela fica mais durinha. Mas relaxa. Nossa, não. Pera aí que eu vou voltar nesse bunker agora. Foda-se. Ah, eu tô solo, viado. E eu tô com a medalha. Pode ir. Relaxa. Preciso de botar na minha aqui, focado nos seus bagulhos. Caralho, tio, mano. Tem coragem pra você? Tenho. Pra você também. Eu tenho também, relaxa. Mano, o foda é que eu não tenho nitro, velho. Viado, vamos limpar o resto desse lobby, na moral. Você não tem nitro? Sai de alminha. Não, tem nele. Não, relaxa. Eu tô saindo aqui. Eu vou pegar o alminha. Tá. Pega os nitros aqui, me drop alguma coisa pra eu levar. Só essa R aí, velho. Ó, dá. Vambora. Gente, aqui em cima eu vou pegar. Vai na da frente. Aham. O medalhão é do nitro? É. Pode crer. Bora. Tô 5-5-0, procurando alguém aqui pra matar. Passar um kit aqui, velho. O cara aqui na frente, na minha frente. Calma, calma. Relaxa, relaxa. Eu vou... Dei tiro em ladrão. Aonde eles estão exatamente? Vinga os caras sempre, velho. Aonde eles estão? Mano, o cara tava aqui embaixo. Aqui, ó. Ó, o cara. Tá. Aqui, ó. Dei 61. Vou na boxe na madeira. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, vou cair a minha 12. Zero bala. Vou matar ele aqui, eu acho. Correu, correu. Olha essa praga. Eles o rift, eles o rift, eles o rift. Cara, os caras do Highton do Cip tão dando tiro aqui embaixo. É nele, é nele. Pegou uma cola no Kikola. Bora? Bora, bora. Aquele ali é o solo. Aquele cara é o solo ali. É ele, é ele. Eu vi outra fenda, velho. Você quiser chegar na fenda dele? Não, usa essa daqui. Vem cá, volta. Pode usar, pode usar, pode usar, pode usar, pode usar. Tá. Pode ter que tomar ajuda do Highton, eu acho. Tem alguém no Highton? Tem, tem, tem dois caras. Não, não, não. Safe, safe. Não, não, tira, tira, tira. Não vale a pena. Vamos pra dead. Vem vindo pra dead, vem vindo pra dead. Ah, vem vindo pra dead. Eu vou cair ali assim, mais ou menos. Tá. Tem cara aqui dentro. Calma. Vamos cair primeiro no chão, ver se a gente vai tomar Terry Power. Agora tá perigoso, já não dá pra sair só o chão no Purushar. Esse cara tá vindo atrás de mim, eu acho, viu? Inclusive. Desce aí. Eu vou descer. Tá todo o chão já. Tá. Tem cara no Highton, esse cara deve ser ruim, viado. Não é possível. Todo mundo é ali. Esperando, esperando. Tô aqui, passei o Nitro. Tem Nitro, né? Esqueci desse negócio. Passa Nitro? Cara, vindo nas costas. Não, 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 não vai dar. Cara, vindo nas costas aqui, ó. Mata eles, então. Vou pular. Foda o Terry Power, né, viado? Não, relaxa. Sem. Mas tem um. Toma aí de outro. Para, para. Viado. Tire de vida. Mano, a minha 12 não atira, velho. Tire, tire, calma. Viado, foi a coisa mais bizarra que eu não tenho aqui. Tire, tire, já foi, já foi. Tá. Talvez dê para ressar se for agora no meu mark. Talvez dê para ressar, sim. No teu mark, não. Mas você leva esse champanhe. Lava esse champanhe no lugar desse peixe, não? Pode ser, pode ser. Tem melhorão de shield, já. Só vai, você tem que sair agora. Cuidado. Hum, eu acho que é suicídio. Ah, se eu não tiver ninguém, você clica. Se tiver, você só joga. Para perto, já. Para a base aqui, se for. Loucura, eu acho, hein. Esse aqui, mano. Loucura, loucura. Eu vou fazer o clutch. Vou jogar o clutch, viado. Loucura demais. Fale. Tire, tire, tire. A base só lá, lá. Na dead, velho. Onde é essa praga? Ele desceu? Não sei, viado. Deve ter algum lugar escondido, velho. Dá pra clicar lá na suicide também? Na dead? Não, é uma loucura, viado. Vou ter que jogar isso aqui, velho. Relaxa, relaxa. Joga aí. Relaxa, Paulinho. Desurgindo isso. Tem uma remisca pra fazer. Relaxa, você faz, você faz, você faz, você faz. Tem uma remiscação. Tô formando o placement, eu ganho esse lobby aqui. Você ganha, você ganha, você ganha. Eu faço pra nós. Tem que tomar cuidado, os cara me descobri, velho. Mano, full tudo de matches, 3 medalhas. O solo com a minha skin era a melhor coisa que eu poderia pedir hoje, velho. Dá um tiro e quebra. É que eu esqueci que eu tô de 5 balas. Acabou a minha, tá? Aham. Boa. Tem 3 kit, eu acho. Tem coca também no loot dele, você pega aquela coca, hein? Pega, pega. Larga sei lá o quê. Só deixa eu ter certeza que tá segura. Só sai daí. Meu Deus, cara. Foda que o gás foi, né, velho? Flash. O que é que é tardado, velho? Ah, mas dele é uma vagabunda, né, velho? Tem muitos solos, velho? Muito, 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 muito. Quatro solos. Tem muitos solos. Muito, muito, muito. O que é que é que é que é que é que é que eu não sou Soho? Tem que conversar assim. Cara, estamos aqui. O que é que é que é que é que eu estou aqui, né? Não, ele é sensível. Não, ele é sensível. Não, ele é sensível. Não, ele é sensível. 11 metros. 0 metros. Olha, preta ter me avisado. Foi mal. O que? Muito metes, muito futudo. Não. 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 Tietchan. 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 Eu trolo demais quando eu tô com 12 de 5 tiro Que eu esqueço que eu tenho 5 tiro Eu dei 2 tiro Eu também, porque é a hora que você não fala pra mim quebrar o bagulho